Olá, queridos amigos, tudo bem? Eu venho aqui falar com vocês um pouquinho sobre essa obra do pastor Colin Staines. Eu tenho observado que, especialmente nos últimos três, quatro anos, as pessoas têm enfrentado sérios conflitos quanto ao local em que elas devem direcionar os seus recursos. Se elas podem canalizar seus recursos para obras de publicação, para manter obreiros bíblicos, para apoiar obras de sustento próprio, instituições, ou se devem mandar somente para denominação, entre outras dificuldades que muitos têm enfrentado. Então, como conhecemos esse material já há alguns anos, e tem sido muito importante o conhecimento desse livro para as práticas do nosso trabalho, nós decidimos publicá-lo. Depois o Rafa pode pegar uma tomada do índice, mas aqui o pastor Colin Staines, de maneira bastante imparcial, aquele que ler o livro vai entender o que eu estou falando, bastante imparcial, ele apresenta o tema do dízimo no passado e no presente, as diferentes aplicações desse recurso do Senhor. Então, eu posso dizer por experiência própria, desde que eu li esse livro, um novo panorama abriu-se diante de mim, e muitas pessoas que tiveram acesso já a esse livro, em PDF, antes de ser publicado, tiveram a mesma experiência, experimentaram uma liberdade grande de consciência, porque, afinal, de fato, a consciência de muitas pessoas tem sido esmagadas no que diz respeito ao tema da doação sistemática. Então, uma vez que as nossas doações para a casa do tesouro, para a manutenção do Evangelho, faz parte da adoração, é importante que prestemos atenção nesse aspecto também. Então, eu acredito que Deus tenha usado o pastor Colin Stand. Vocês vão ver no copo do livro que todos os textos, todas as suas argumentações, ele embasou com textos bíblicos ou com textos da irmã White. Ficou um trabalho muito bem elaborado e muito bem feito. Então, mais uma oportunidade que você tem de adquirir um material que eu acredito que vai ser esclarecedor e que não pode faltar na sua estante. E nós vamos lançá-lo num preço promocional. Esse livro, embora seja lançamento, vai estar custando somente R$ 8,00. Então, se for do seu desejo fazer a aquisição desse material, entre em contato conosco através do nosso contato de atendimento. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e até o nosso próximo encontro. Música 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 Música